Em sessão que aconteceu na tarde de quarta-feira, 7 de outubro, com transmissão pela internet, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 82 processos da pauta número 141. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e admissões de servidores. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Nilo Rezende e teve a participação também dos conselheiros Valcenor Brás, Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Jr. e do procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo canal do YouTube e acompanhe sempre nas redes sociais e no TCM Notícias o trabalho dos conselheiros, procuradores e auditores. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.